A lei 14.071, que todo mundo está comentando que aumenta o prazo de renovação da CNH, cria uma infração para quem estiver com o exame toxicológico vencido, sem falar também na ampliação dos 20 para 40 pontos em vários casos para ter o direito de dirigir suspenso, fala também de mudanças nos centros de formação de condutores, as autoescolas. Essas mudanças eu trato nesse vídeo aqui. Olá, eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Para você que já é inscrito, não esqueça de deixar o like logo no comecinho, e você que ainda não conhece o canal, ou até conhece, já tem assistido alguns vídeos, mas ainda não se inscreveu, convido-lhe a se inscrever. Quero ajudar o canal e de quebra fazer parte de um grupo fechado comigo e com outros profissionais, lá no WhatsApp, torne-se membro. No vídeo de hoje, venho trazer duas alterações relativas ao processo de habilitação. Muito se fala em outras questões que foram aprovadas em decorrência do Projeto de Lei 32.67, que foi no último dia 14 de outubro sancionado e virou a Lei 14.071, que é relativo ao processo de habilitação. São duas as alterações. A primeira é o fim das aulas noturnas. A legislação de trânsito, algum tempo atrás, previa que todos os candidatos à primeira habilitação, que estivessem fazendo aulas práticas, tivessem que fazer cinco horas aula à noite, para que ele pudesse ter uma formação que contemplasse as diversas situações que os candidatos precisam passar. Posteriormente, uma resolução alterou e passou a ser uma única aula noturna, porque a própria lei já previa que deveria existir aulas noturnas. Então, houve a intenção de trazer para uma única aula, a partir de uma resolução, porque não poderia acabar uma vez que estava previsto na lei. Mas, com a nova lei 14.071, que vai entrar em vigor no dia 12 de abril de 2021, as aulas noturnas não são mais obrigatórias. Perceba que eu não estou falando que as aulas noturnas passam a ser proibidas. Isso não é verdade. Elas deixam de ser obrigatórias. Mas, caso aluno e ou instituição, instrutores, que entendam necessário fazer essas aulas, elas podem ser feitas dentro da carga horária, do conteúdo como um todo. Essa era uma demanda, principalmente de instrutores, porque com essa exigência de aula noturna, os instrutores e candidatos ficam suscetíveis à violência urbana. Então, como não é uma proibição, e sim a não mais obrigatoriedade, entendo como uma medida positiva. A outra mudança é o fim também do reteste após 15 dias apenas. O que é o reteste? Todo candidato à primeira habilitação, ele faz o exame teórico, mas também o exame prático. Ou seja, ele faz a prova teórica e a prova prática. E, no caso de ser reprovado, a lei exigia que esse reteste, uma remarcação, só ocorresse após decorridos 15 dias. Isso, na minha opinião, sempre foi um absurdo, porque os candidatos é que devem ter a consciência do momento em que estejam melhor preparados. Uma reprovação não quer dizer, necessariamente, que a pessoa não está preparada. A gente sabe que quem tira habilitação, muitas vezes, é reprovada por nervosismo, muito mais do que incompetência ou imperícia. Então, essa medida de não mais determinar um mínimo de 15 dias, acredito ter sido muito positiva. Se o candidato entende que já tem condições de remarcar o teste, exame, seja teórico ou prático, que ele o faça no momento em que achar mais adequado. Portanto, o fim das aulas obrigatórias noturnas e o fim do reteste só após 15 dias, entendo como medidas que ajudam a desburocratizar o processo de habilitação. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, tudo relacionado a trânsito a gente trata aqui nesse canal. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.